Receita de Pabete Receita de Pabete Bom dia e bem vindos no site Receita de Pabete Hoje a receita do frango ou paprika Para isso precisamos de Uma colher de pau Uma colher de sopa Uma colher de chá Uma colher de chá Uma pequena panela Um copo mediador Uma cassarola baixa Como ingredientes precisamos de Pimenta 50 gramas De manteiga 500 gramas De peito de frango Cortado em pedaços 200 gramas De cogumelos picados De paprika De uma ou duas cebolas picadas De 5 colheres de sopa de natas frescas Da metade de um caldo de galinha E um bocadinho de água Para começar vamos pegar Na pequena panela E vamos pegar 25 cl de água Que vamos meter Na pequena panela Depois Vamos abrir O caldo de galinha Vamos pegar só metade Que vamos meter Com a água E vamos meter A pequena panela Num lume alto Vamos meter A manteiga Na cacarola baixa E vamos meter A cacarola baixa Num lume alto Quando a manteiga Está bem quente Assim Vamos meter A cebola picada Na cacarola baixa E vamos meter E vamos meter Os pedaços De frango E vamos cozer Tudo Durante 5 minutos Mais ou menos Mexendo De vez em quando Depois dos 5 minutos Vamos pegar Na pimenta E vamos porvir Assim por cima De um bocadinho De pimenta Vamos misturando Também E depois de ir misturando Vamos adicionar Os cogumelos picados Depois de ter metido Os cogumelos Vamos misturar Tudo E deixar cozer 5 minutos Quando o caldo De galinha Está a ferver Assim Vamos cortar O lume Do caldo A gente não se esquece De misturar também Um bocadinho O caldo Depois dos 5 minutos Vamos pegar No caldo De galinha E o integrar A preparação Vamos deixar cozer Outra vez 5 minutos Depois dos 5 minutos Vamos adicionar A colher de chá De paprika Vamos misturando Assim com a colher De pau E vamos meter As 5 colheres de sopa De natas Frescas Depois de ter metido Depois de ter metido As natas Vamos misturar Tudo Bem Assim com a colher de pau Podemos Adicionar Para quem gosta Um bocadinho Mais de pimenta Assim E vamos deixar Cozer 5 minutos Os últimos 5 minutos Misturando Bem De vez em quando Depois dos 5 minutos Vamos adicionar Uma meia colher De chá Boa p'tite Yate breves Nos citres C'est pas bête De vez em quando De vez em quando Vamos ver Toro De vez em quando Meio De vez em quando Meio Meio